Minha gente, Raquel, Educação Canina. Hoje eu estou aqui para a gente bater um papo sério, sério. E eu quero fazer uma revisão um pouquinho sobre o evento de ontem. Eu fui com o pessoal, apesar de ter sido super divertido em vários aspectos, a gente viu coisas bem bizarras, bem estranhas. E eu quero aproveitar essa oportunidade para refletir aqui junto com vocês e trazer para a atenção de vocês coisas que são impressionantes no sentido negativo da coisa, né? A gente tem que estar um pouco atento ao que está acontecendo no mercado que a gente trabalha, no universo que a gente trabalha com os cachorros. E até para vocês que são donos de cães, é importante vocês entenderem o que isso significa. Para todos vocês, vocês que são donos de cães, para a gente que trabalha com cachorro, por que é tão importante a gente falar sobre coisas que a gente viu nesse evento de ontem, né? A gente juntou uma turma, todos nós que trabalhamos com cães, fomos lá, esse é um evento que acontece todos os anos aqui em São Paulo, um evento muito grande, um evento pet para a América do Sul. Então, eu lembro de quando esse evento começou, todo mundo ficou super empolgado, achou que poderia ser uma oportunidade bem bacana para pessoas que têm cachorros, para, enfim. Óbvio que tem o objetivo do evento ali, que é comércio, empresas divulgarem suas marcas, mas eu lembro da primeira vez que eu fui, eu imaginava que esse ia ser um evento voltado para tudo relacionado à cães, inclusive treinamento e assim vai. E, na verdade, ele foi num gráfico de declínio ao longo dos anos se tornando uma coisa que, na minha opinião, ficou até perigosa, tá? E eu quero discorrer aqui com vocês algumas das coisas que eu vi ontem que me chocaram bastante, especialmente na questão da superficialidade e da questão da aparência dos cães, tá? Primeiro, essa não é uma feira que é permitida entrar cachorros, como essa daí, tá? Os únicos cães que são autorizados a participar do evento são cães que são conhecidos, né? Os cães famosos de blogueirinhos, pessoas que têm interesse em comum específico com alguns representantes da feira e cães que vão fazer as amostras, ou vão fazer... Lorena, meu bem! Cães que vão fazer demonstrações ali dentro no sentido de banitose e assim vai. E essa é a parte mais perigosa, foi a parte que mais me chocou nesse evento e é onde eu quero realmente mergulhar um pouco com vocês aqui, porque eu coloquei o título dessa live como a questão do preço da superficialidade no mundo dos cães. E o que eu assisti, o que nós assistimos ontem, beira a criminalidade, na minha opinião, tá? E eu acho que isso é um reflexo muito grande do que a gente tem hoje como sociedade no sentido de superficialidade e de como as pessoas se comportam em relação à aparência. A gente está num universo onde as pessoas prezam demais pela aparência, o que é bonitinho, o que é fofinho. A gente vê isso muito na conduta humana hoje em dia, e isso está sendo traduzido para o mundo dos cães de uma maneira horrorosa, tá? Se vocês viram os stories de ontem, eu até deixei no destaque, 90% disso é muito engraçado, porque a gente realmente se divertiu muito no sentido de companhia nossa, mas prestem bastante atenção. Eu vou pegar esses pedaços, vou fazer um clipe separado para vocês verem. a parte de demonstração de tosa. Aquilo ali me chocou de uma forma que é uma situação que beira crime mesmo. E eu até mencionei nos stories que eu falei que aquilo ali que eu acho que é de fato o maus-tratos, tá? A gente está falando de cães que estavam completamente apagados em cima de uma mesa de tosa e sendo decorados como se fossem ornamentos de árvore de Natal. Se você não enxerga isso como um crime, tem alguma coisa errada com você. Cães sendo pintados de unicórnio, sendo colocados um milhão de laços e ornamentos e coisas e tinta e pinturas e penduricalhos em cima, com um milhão de pessoas em cima deles, assistindo e tirando fotos e achando aquilo ali o máximo. Isso, se isso não é crime, eu não sei o que é, tá? Foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi sendo feitas com cães abertamente num dos eventos mais populares, assim, mais conhecidos que acontecem no Brasil todos os anos aqui em São Paulo. Não só as pessoas não viram nada de errado com isso, como as pessoas sentaram ali e acharam lindo cães vestidos de bailarina, de astronautas, pintados de colorido, dálmatas pintadas de coloridos, cachorros de um... Tem pedaços do vídeo que, se vocês olharem, vocês nem vão conseguir identificar que existe um cachorro ali. Eles estavam de uma maneira que é muito difícil acreditar que esses cães não estavam dapados, porque eles estavam deitados, basicamente, sem vida, sem mortes, numa mesa, com pelos enormes, sendo decorados como se fossem árvores de Natal. Aquilo ali... Quando você assiste uma cena dessa na sua frente num evento com tantas grandes marcas, tantas pessoas que representam uma parte significativa desse mercado pet no Brasil, e as pessoas não só não vendo um problema nisso, mas aplaudindo e achando tudo aquilo ali bonito, isso diz muito aonde a gente está hoje como sociedade. Muito mesmo. Assim, apesar de a gente ter tido uma tarde legal e a companhia das pessoas fazem bem para a gente, mas se você para e raciocina um pouco em relação a isso, isso coloca você numa condição de muita dúvida, muita frustração como profissional, porque você vê esse tipo de coisa acontecer em 2022 com tanta gente legal fazendo um esforço bacana para mostrar o que é uma vida de verdade com o cachorro, como respeitar o cachorro como espécie, como entender esse animal e viver com ele, e você chegar num evento anual e ver que todo esse dinheiro é colocado para promover uma situação absurda dessa. É triste, cara, é triste de ver. Eu não consegui, a gente não conseguiu ficar ali muito tempo porque é de partir seu coração a condição daqueles cachorros e as pessoas zelarem, acharem massa, que o meu cachorro é bonitinho, olha que lindo ele de colorido, olha que lindo ele de unha pintada. As próprias coisas que estavam sendo vendidas, que estavam sendo expostas na feira, todas as coisas que levam você para esse mesmo lugar, roupas de astronautas, roupas de grife para cachorro, caminhas prateadas, douradas, assim, gente, de verdade, para quem trabalha com isso, como eu e como muitas pessoas que estavam lá, a sensação que você tem de frustração é gigantesca, é como se você olhasse para trás e visse todo o trabalho que você fez para conscientizar a sua audiência, para trazer as pessoas com um pouco de realidade e você se ver depois de 10, 15 anos de trabalho nesse mesmo lugar se duvidar pior do que era antigamente. Para quem todo mundo que eu acho que trabalha com cachorro e trabalha de coração são pessoas idealistas como eu e a gente faz isso porque a gente quer realmente ver um mundo melhor para os cães e enxergar aquilo ali, cara, de verdade, dá vontade de chorar e assim, as pessoas acham isso legal e eu acho que a analogia que a gente faz que eu sempre gosto de fazer com vocês é uma analogia humana eu quero muito que vocês parem para pensar sobre essa questão de superficialidade e aparência motivo pelo qual as pessoas acham aquilo ali bonito é porque o conceito de beleza dentro das relações humanas não é nem beleza que eu acho que beleza está no olho de quem vê mas aparência esse padrão esse estereótipo que as pessoas colocam de beleza dentro da condição humana migrou para a condição dos cachorros de uma forma eu não sei nem descrever o nome aqui então comece a prestar um pouco mais de atenção sobre isso da mesma forma que as pessoas estavam ali naquela feira olhando colocando aqueles cães em cima de um pedestal e pintando eles como se eles fossem brinquedos e admirando aqueles cachorros ali essa mesma característica existe nas pessoas aqui fora hoje as pessoas estão muito mais interessadas na aparência dos outros se as pessoas são bonitinhas se elas estão na moda se elas têm aquela carinha fofinha do que elas têm por dentro de verdade isso é muito triste de ver é triste ver pessoas que têm potencial e podem e poderiam ser pessoas incríveis nesse mundo avaliarem as pessoas só por esse elemento de superficialidade isso acontece o tempo todo acho que todos vocês aí que circulam a gente vivem em sociedade a gente vê isso o tempo inteiro pessoas que são que não não tem não são vistas da mesma forma não são valorizadas porque a aparência física delas não está nesse quadradinho do que todo mundo hoje considera beleza elas não são aquelas figuras bonitinhas olha que linda olha que fofinho fulano é bonito fulano é feio né a pessoa ela é basicamente julgada pela sua aparência física e se você não tem um estereótipo de beleza que está na moda hoje no Instagram no TikTok e em qualquer outro lugar na internet então você não é nem considerado como uma pessoa isso acontece o tempo todo tá gente isso não é novo mas está se tornando cada vez pior eu acho que a gente deixou de ter olhos para conhecer as pessoas de verdade como a gente deixou de ter olhos para conhecer os cães talvez os cães tenham vindo para a nossa vida para isso para mostrar que cachorro não é aparência é o que ele é por dentro e as pessoas zelam por cães peludos tem pelo arrastando no chão porque a pessoa acha que é bonito assim e o cachorro passa a vida inteira sofrendo com um monte de alergia não consegue sair na rua incomodado o tempo inteiro pelo clima que ele vive aqui no Brasil mas ele tem que ser bonito né ele tem que ter aquele cabelo específico ele tem que ter aquele lacinho quantos cheats vocês já viram na rua com o olho todo esbugalhado com o lacinho puxando aqui em cima na cabeça dele porque ele tem que ser bonito entendeu então é esse negócio da beleza dos cachorros é uma coisa cara eu já atendi muitos cães com problemas de alergia seríssimos porque as pessoas se negam a tosar o cachorro cortar um pouco do pelo do cachorro porque acham que o pelo do cachorro tem que ser daquele jeito que ele é lindo quantas pessoas escolhem um cachorro ou escolhem uma raça específica porque é mais bonito porque é mais popular porque cães dessa raça fazem mais sucesso no Instagram no TikTok quantos cães maravilhosos maravilhosos perdem a oportunidade de ter uma família legal porque eles não parecem com nada eles são aqueles cães de oficina que a aparência deles não traz você para aquele momento de validação social eu tive uma cachorra assim é a Malu minha virata foi a primeira virata que eu adotei quem acompanha meu trabalho mais teve uma lembrada ela era uma pretinha pequenininha foi a melhor cachorra que eu tive na minha vida ela não parecia com nada era só uma cachorrinha preta pequenininha então é muito louco como essa visão essa distorção da realidade afeta as pessoas e os cachorros no final pagam esse preço foi muito chocante e triste de ver aquela cena e eu acho que os organizadores desse evento tinham que ter vergonha vergonha de promover uma coisa desse tipo a céu aberto e colocar cachorros daquele jeito como se eles fossem meros elementos de entretenimento e aparência como se eles fossem peças para serem expostas livros de desenhar ou brinquedos para crianças brincarem é um absurdo isso é um absurdo qualquer pessoa que passou nesse evento tinha que ter tido a mesma opinião você não pode passar para uma cena como aquela achar isso bonito e chegar para o mundo e dizer que você adora cachorro aí meus doguinhos maquiados arrumadinhos bonitinhos cara isso é muito sério muito sério mesmo cara eu eu o meu grau de revolta quando eu vejo coisa desse tipo me choca mas não é novo não é novo porque essa é a sociedade que a gente vive hoje a gente vive num mundo de superficialidade ninguém tem interesse mais em saber nada além de você a não ser a sua aparência e mesmo que você seja uma pessoa interessante em outros aspectos se você não fizer parte desse perfil desse estereótipo você não conta isso é muito sério cara muito sério prestem muita atenção na conduta de vocês nesse sentido principalmente em relação aos cães eu acho engraçado porque todo mundo quando surgiram essas campanhas de adoção adote não compre muita gente entrou um pouco nisso daí não porque elas estavam querendo de verdade aprender sobre cachorro enxergar quem é o cachorro de verdade mas porque naquele momento o cachorro vira lá que estava na moda então existe uma diferença entre você adotar um cachorro diferente eu estou dizendo que eu sou contra cachorro de raça tá gente não é isso eu já tive cachorro de raça teria de novo o ponto não é esse o ponto é independente de que cachorro você tem você não tem que pegar o cachorro que está na moda você não tem que pegar o cachorro que tem uma campanha agora que diz que adotar é tudo de bom você tem que saber escolher o cachorro você tem que entender quem é esse animal que você está trazendo para a sua vida é o que ele merece de você todo mundo diz que ama cachorro que adora cachorro que cachorro é isso que cachorro é aquilo mas na verdade não é assim na verdade as pessoas elas têm uma postura muito diferente do que elas dizem ter então se fala uma coisa se faz outra dizer que o cachorro é esse bicho maravilhoso que as pessoas gostam é uma coisa mas fazer a gente tem que avaliar aprender de verdade avaliar as pessoas pelo que elas fazem não pelo que elas falam é falar né adoro vira lata vira lata é isso e aquilo é porque porque está na moda né porque hoje dá audiência dá engajamento né você dizer que você tem os vira latinhas que você adotou mas quanta gente eu vejo não prestar atenção isso é porque passou a moda agora não quero mais e aí esses cachorros de raça que você vê em exposição eu tenho dó desses cachorros que passam quatro seis horas numa exposição só para que todo mundo passe e tire uma foto deles já está errado daí já está errado daí além dos cães que estavam em cima da mesa de boitosa qualquer cachorro que estava ali única exclusivamente com a função de ser entretenimento dos outros na minha opinião já está numa condição de maus-tratos já está seu cachorro não é entretenimento de ninguém você não tem que botar uma roupa de bailarina no cachorro você não tem que botar uma tiara no seu cachorro vestido de seda pintar seu cachorro de colorido e colocar ele num evento para todo mundo tirar foto dele isso não é amar cachorro não é você não tem um cachorro para expor ele como um prêmio ou como um proféu como uma coisa legal para fazer com que as pessoas olhem para você ou prestem atenção em você de uma maneira diferente não é assim eu não em relação a comprar cachorro é complicado isso porque existem poucos mas existem bons criadores e eu acho que se a gente pensar em preservar raças específicas a gente depende de bons criadores de pessoas que tenham consciência para manter essas raças vivas tem cães incríveis de trabalho que precisam ser mantidos cães incríveis que são criados por pessoas que tem muito bom coração conhecido eu conto nos dedos de uma mão os cachorros que eu conheci os criadores que eu conheci que de fato tem o coração ali e criam cães maravilhosos cães guias muitos labradores que vão ser cães de serviço muitos golders que vão ser cães de serviço muitos pastores que vão ser cães de serviço mas o problema é que o comércio toda vez que se vê no mercado uma oportunidade lucrativa as pessoas caem em cima disso então tem muita gente talvez mais de 90% dos criadores hoje em dia estão pouco preocupados com os cachorros eles querem ganhar dinheiro então eles pegam as raças da moda que você vende um filhote por 10, 12, 15 mil reais e fazem as fábricas de filhote que a gente vê por aí e isso não está certo porque se a gente deixar de criar a gente deixa de ter cachorro também você teria talvez essa relação natural que depende muito das pessoas entenderem como criar esses animais a maioria desses animais de rua sofrem muito por causa das pessoas que cruzam o caminho deles infelizmente então é uma faca de dois gumes eu gosto muito dos cães que a natureza produz que são os viralados porque eles são mais fortes eles têm muita habilidade eu não desconsidero cães de raça eu gosto de vários mas eu acho que independente de onde o cachorro vem é o que você faz com ele como você enxerga esse cachorro na sua vida e o que você está disposto a fazer com eles agora tem cara o que a gente viu eu fiz piada mas assim tinha um balcão na feira de Tinder para cachorro não é brincadeira isso é real eu mostrei para vocês tem nome da empresa telefone em tudo você está falando de olha que loucura olha que nível a gente chegou de você pegar uma prática humana que na minha opinião já é distorcida também de você colocar cachorros de um cardápio para seleção e cruzamento olha que loucura olha como a gente olha onde o ser humano chegou cara de verdade eu sou eu sou a pessoa que acredita no ser humano mas está difícil você você colocar esse conceito dentro de uma feira como essa colocar as pessoas ali para passarem no balcão e ver uma empresa que é Tinder para cachorro que é isso gente a gente perdeu a noção do ridículo de verdade olha como percepção e validação e aparência e projeção ocupou o espaço da racionalidade do ser humano cadê o intelecto das pessoas gente cadê eu não vi pessoas terem uma conversa decente naquela feira eu não vi nenhuma marca expor nada de útil para cachorro zero não tem nem mais produto veterinário nessas feiras zero não tem agora é só porcaria tudo o que remete as pessoas para esse universo de superficialidade e aparência só só isso é mas se for a sua favor da criação com a responsabilidade se eu tivesse criadores até mesmo de virar se eu acabar concordo eu conseguiria viver seu cachorro eu acho também eu acho que tem que ter gente com a cabeça no lugar certo e criar eu conheci bons criadores de verdade pessoas assim que dão se doam bastante para essa criação levam super a sério e criam os cães com com muito respeito isso é muito difícil de encontrar eles precisam existir mas assim voltando à questão da feira é isso a gente viu coisas ali cara que que era era de verdade para para as pessoas que estavam no evento terem ficado absolutamente chocadas mas estava todo mundo muito mais preocupado em em na verdade em elevar né esse mercado de superficialidade essas essas barracas que tinham roupinhas as coisinhas cara fila dos brindes as pessoas ali olhando eu falei gente como as pessoas se vendem porque por uma sacolinha de brinde quando você chega aqui enxerga uma coisa dessa e seu sangue não sobe o universo da superficialidade está acabando com a essência do ser humano gente e eu acho que o ser humano paga o preço todos os dias mas a gente escolhe muitos de nós escolhemos esse caminho muitos de nós escolhemos fazer parte desse padrão e acho que a gente vê isso na conduta humana o tempo inteiro pessoas que fazem questão de se apresentar dentro dessa caixinha de modelo e pessoas que só escolhem pessoas porque estão dentro dessa caixinha de modelo também por isso que eu acho que tem muita gente bacana nesse mundo exato eu ponho em círculo com certeza tem muita gente legal nesse mundo muita gente bacana nesse mundo que não faz parte dessa caixinha que não se encaixa nisso talvez por isso que essas pessoas sofrem tanto e são mais sozinhas e são mais solitárias porque elas são obrigadas a enxergar essa palhaçada toda e olhar de fora e falar gente como pode uma coisa dessa por isso que é cada vez mais difícil você sentar numa roda de amigos de pessoas que sabem o que estão falando que tem uma cabeça no lugar que tem uma conversa legal que tem consciência das coisas as pessoas não tem mais estão mais preocupadas com o cabelo da moda com a maquiagem da moda com o botox da moda com a calça da moda e com o que a última celebridade está usando e como ela está se comportando para ele lá me comportar igual está ridículo o cara assim eu gostaria de não me surpreender mais com isso mas eu ainda me surpreendo quando eu vejo a opinião de pessoas em relação a certos assuntos eu ainda me surpreendo e quando eu vejo cenas como eu vi nessa feira colocam você numa condição onde você tem que se perguntar você não pode se deixar levar pela frustração e falar eu não vou mais trabalhar com isso eu desisto porque está perdido o mundo ao mesmo tempo se você não ficar quem vai ser a voz para esses cachorros quem vai ser a pessoa quem vão ser as pessoas que vão falar assim não deixa eu estourar a sua bolha e te mostrar que tem mais vida por trás de um animal que está em cima de uma mesa sendo pintado de colorido coitado daqueles animais sendo talcados por estranhos o tempo todo o dia todo aquela barulha exatamente eu penso a mesma coisa eu falei colocar o cachorro aqui como entretenimento colocar o cachorro aqui de uma maneira como essa para quê? para quê? para ele ser uma diversão da tarde assim de verdade do mesmo jeito que esses cães são colocados como entretenimento muita gente é usada como entretenimento por isso que eu falei e comentei sobre isso na última live que eu fiz aqui com vocês o universo de rede social da internet ele é um universo de ilusão ele faz as pessoas acreditarem em coisas que não existem e muitas vezes nós todos somos usados como entretenimento dos outros o tempo inteiro nós somos aquela distração que entra no espaço do tempo onde a pessoa não tem nada para fazer e ela vai dando uma girada ali no seu conteúdo para ver o que você tem é um conflito interno que eu acho que muitos profissionais têm o tempo todo pelo menos as pessoas que têm o coração no lugar continuar ou não continuar continuar fazendo esse trabalho levar a sério e de coração essa profissão e tentar ajudar o máximo de cães possíveis e pessoas que têm interesse em aprender ou jogar a toalha porque é triste cara a quantidade de pessoas que tinham naquele evento eu estou falando em quatro dias eu tenho certeza que mais de duas três mil pessoas passaram por ali olha o tamanho da briga que a gente tem olha o quanto a gente ainda tem que caminhar quando você olha para trás e fala pô já estou aqui há décadas e você começa a olhar e fala cara tem muito chão pela frente tipo uma feira dessa tem essa quantidade toda de gente achando isso bonito a gente a gente não está nem começando a gente nem começou ainda essa que é a verdade é as coisas estão muito instantâneas essa coisa de tudo tem que ser rápido para ser interessante isso que leva a superficialidade exatamente e até se vocês olharem a forma como as redes sociais estão se colocando estão alterando o seu formato para que o conteúdo mais visto sempre seja o conteúdo mais curto é para cortar a sua habilidade mesmo de raciocínio para fazer você não dedicar tempo para construir um conteúdo melhor e para as pessoas não terem que dedicar tempo para aprender nada de interessante isso é muito triste cara isso é muito triste mesmo eu confesso que pessoalmente eu tenho um conflito interno com isso o tempo todo muitas vezes eu me pergunto se vale a pena continuar se vale a pena continuar no mercado onde as pessoas estão olhando para esse tipo de coisa como uma coisa legal e a mesma coisa que a gente eu sinto em relação a conduta humana e relacionamento interpessoal de forma geral porque as pessoas se comportam desse exato mesmo jeito é assim é surreal para mim graças a Deus eu vi numa geração diferente que eu vi coisas diferentes eu não fui criada na área da internet acho que todo mundo que não foi se sintam privilegiados cara porque o que tem hoje em dia é muito feio é triste é doentio e não é à toa que as pessoas estão em consultório de terapia por anos tomando remédio de ansiedade de depressão e assim vai não tem como ser diferente não tem na verdade eu acho que a lição aqui é aprenda a enxergar as coisas além da superfície pode parecer muito bonito um cão pintado de colorido um cão com pelo até o chão um cabelo escovado tem escova de cabelo moderna para cachorro que nem tem salão de mulher tinha lá na feira escovas elétricas para você fazer escova no seu cachorro então pode parecer muito bonito isso tá de longe mas comece a enxergar um pouco do que tem além disso daí é mais do que isso tem uma vida ali tem um animal de verdade ali para todos vocês que acham que eu que sou a cruel que uso cola eletrônica que corrijo os cachorros será que sou eu a cruel ou será que é isso aí que é crueldade de verdade crueldade de verdade não é isso aí então essa superficialidade é um problema gente e vai continuar sendo um problema enquanto a gente deixar que isso seja um problema enquanto a gente continuar a consumir esse tipo de conteúdo enquanto a gente continuar achando isso tudo muito bonito enquanto a gente continuar olhando para esse tipo de evento como uma coisa legal que não é na verdade eles deviam ter vergonha os organizadores desse evento deveriam ter vergonha de verdade de promover uma coisa desse tipo porque são essas as mesmas pessoas que criticam todo mundo como teve aí uns e outros que publicaram coisas dizendo falando de enforcador usando outras marcas falando que guia unificada não precisa ser rosa que é enforcador também aí somos nós os vilões somos nós mas é essa galera que critica todo o trabalho que a gente faz está lá aplaudindo esses cães sedados em cima de uma mesa sendo pintados de colorido então aprenda a olhar um pouquinho mais do que a superfície olha um pouco mais sobre a aparência do cachorro não é só a aparência do cachorro como não é só a aparência da pessoa preste atenção no que vocês estão tendo oportunidade pela frente de ver hoje que ainda é um resto de humanidade com o coração com ideologia com vontade de fazer a diferença porque vocês não vão ver mais gente desse tipo mais pra frente não provavelmente daqui a 10, 15 anos vai ser todo mundo igual com esse mesmo padrão de comportamento e os pobres cachorros vão estar assim todos desse jeito em carrinhos de bebê com lacinhos prateados pintados de colorido com unhas pintadas pra que vocês possam ter um conteúdo bacana pra botar no TikTok e no Instagram cuidado gente cuidado com isso é o Adelico falou que eu concordo é pra não perder nada passei minha vida com cachorro sempre achei que entendia sobre depois de conhecer seu conteúdo descobri que não sabia nada obrigado compartilha obrigada meu bem obrigada Isa obrigada de coração mesmo sabe faz toda a diferença pra mim é cruel são essas pessoas eu acho também Sandra acho de verdade são coisas que os humanos precisam transferem pros cachorros que eles realmente precisam caixa que eles não tem quase nada e é engraçado isso se a gente falar sobre dinheiro a Ju falou que concordo também pois lidamos com cães que estão sofrendo pelo excesso de carinho e excesso de vaidade infelizmente na época é engraçado a gente falar é isso aí Ju é isso aí mesmo e sabe o que é engraçado também muita gente fala o colar eletrônico é caro é um absurdo o preço de uma caixa de transporte uma pronga é cara cara se existe o preço dessas coisas sabe quanto custa você fazer uma uma tosa daquela de você pintar o unicórnio no seu cachorro vai perguntar quanto custa eles são considerados a elite do banho tosa e são considerados a elite desse mercado e eu garanto pra você que você não faz uma ornamentação dessa no seu cachorro por 100 reais tá você vai ver ali peças de roupa pra cachorro que custam mais caro do que uma peça de roupa pra uma pessoa você vai ver camas prateadas e forradas com coisas diferentes e custam muito caro vai muito caro ah mas aí não é caro né não tem problema que meu cachorro vai tá bonito pro Instagram vai tá bonito pro TikTok né cuidado gente superficialidade ainda vai ser a condenação da humanidade de forma geral eu ainda acredito que tem pessoas que acabem sendo lugar mas olhem com calma o que vocês estão vendo sabe assim não façam análise de 10 segundos só não prestem atenção no que vocês estão olhando voltem revisitem isso de novo é muito grave o que é feito com os cachorros exatamente coleira da vivara e por aí vai tem muita gente presa nisso daí tem muita gente hoje em dia refém de aparência as pessoas elas não se preocupam em se tornar seres humanos melhores elas não se preocupam em aprender mais elas não se preocupam em melhorar o intelecto delas criar ou desenvolver habilidades melhores nada disso importa né hoje importa só se você tem a pele bonita se o seu cabelo é bonito se tem aquela carinha de bonequinha e pra aparecer no Instagram as pessoas gastam muito mais dinheiro com tratamento estético do que com tratamento de saúde as pessoas assim você gasta fortunas com injeções de estética mas você não paga um curso você aprendeu uma coisa nova uma coisa que vai fazer de você um ser humano melhor aí o curso é caro né ah não mas o meu tratamento aqui quanto eu gasto no salão toda semana isso faz diferença né superficialidade cara é pra mim é o maior veneno que existe quando as pessoas são levadas por isso pra mim isso diz muito mais sobre elas do que qualquer outra coisa só que infelizmente elas são a maioria hoje em dia e infelizmente boa parte dos cães estão na mão de pessoas desse tipo que se preocupam muito mais com isso do que qualquer outra coisa preço cara a gente podia fazer toda uma outra live só falando disso de valor o preço caro versus o valor preço na verdade ele deveria ser uma tradução de valor então pessoas que gastam 3, 4 mil reais num tratamento estético pra ficar com a cara de boneca de plástico não gastam dinheiro pra aprender sobre cachorro é pessoal que se preocupa mais com a roupa e o tipo de foto que ela vai postar no instagram do que o cachorro dela realmente precisa de verdade essas pessoas não tem valor nenhum o valor dela está aí na superficialidade mas o colar eletrônico é caro esquecer a essência dos cães que pode ser tudo menos cães de verdade exatamente agora o cachorro não pode andar na grama não pode deitar rolar nada no mato entrar na lama ele não pode ele tem que ser bonito ele tem que usar um shampoo de 500 reais ele tem que usar lacinho é isso que ele tem que fazer porque como assim a minha audiência do instagram vai ficar sem ver meu bonequinho fofinho e cresce 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 cada dia mesmo eu tenho eu tive um pouco dessa sensação depois de ontem eu fiquei refletindo eu falei cara mais de uma década nesse mercado é isso que a gente ainda vê é triste é triste demais mesmo assim são coisas que eu gostaria que fossem diferentes eu sei que tem o nosso 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 movimento de resistência é pequeno mas talvez seja um dos motivos pelos quais eu não saí ainda do mundo do adastramento porque eu não acho justo os cachorros ficarem reféns disso alguém tem que ser a voz desses cachorros alguém tem que falar a verdade nem que seja eu mas eu sei que tem mais gente falando e eu aprecio muito as pessoas que estão nessa batalha aí comigo eu trabalho dentro de um palácio de casa de ração onde tem tudo para os cães sei bem o que é isso gasto uma fortuna dentro da parte dos pés quando chega na parte do hotel do adastramento é exatamente isso você vê uma feira como essa não teve uma palestra sobre treinamento não teve uma palestra sobre educação de pessoas sobre cães não tinha eu não vi nenhum stand falando sobre isso ninguém de verdade até achei que teria ninguém nada nada que consentisse as pessoas sobre o cachorro nada a feira foi única exclusivamente aparência e superficialidade nada mais do que isso nada é assim e a gente deu algumas voltas e eu ainda procurei porque em anos anteriores até tinha um ou outro stand sobre isso pequenininho mas tinha hoje essas pessoas não teriam mais espaço lá nada então é impressionante cara é impressionante vocês que são comerciantes e trabalham na área PET prestem muita atenção nisso também eu sei que vocês ficam entre a coisa espada porque vocês precisam sobreviver mas todo mundo que representa alguma coisa PET tem que falar um pouco sobre conscientização humana sobre cães porque não é justo cara não é justo o que fazem com esses cachorros não é cada quem mais tinha colocado aqui o maior é é querer humanizar o animal podemos tratar bem menos que secreção de olímpicos é muito louco isso eu não tenho problema as pessoas serem carinhosas com seus cachorros e quererem coisas legais para o cachorro esse não é o ponto você não pode fazer disso o processo inteiro você não pode colocar você não pode atravessar esse limite e colocar o seu cachorro de verdade como se ele fosse uma árvore de natal existe uma diferença entre eu tá frio eu quero botar uma roupinha no meu cachorro porque tá frio ou eu quero de repente comprar uma caminha melhor e você colocar seu cachorro numa vitrine tudo é muito caro mas foi parte do processo eu fico muito grato para assinar e compartilhar seus conhecimentos com nós obrigada obrigada mesmo e no instagram a pessoa que foi à feira novidade espuma para solidificar o corpo gente tinha cada coisa tem dimensão das coisas que eu vi ali dentro de verdade sim eu tô falando é isso aí é espuma disso aí é escova para cachorro escova de salão para cachorro o que eu mais escuto é que também queria ter um husky porém os grupos de husky participam todo dia parecem para adoção as pessoas não pesquisam as raças depois simplesmente se desfazem exatamente cara exatamente assim é incrível a gente ver como a percepção das pessoas está longe da realidade se não houver pessoas como você não haverá chance para esses cães não haverá uma faísca de esperança para essa sociedade cara eu espero eu espero ter mais que o mundo tenha mais pessoas assim com esse pensamento de verdade eu sei que tem eu sei que tem muita gente legal no mercado já já tem bastante gente mais consciente eu quero muito ver essas pessoas terem mais força sabe de verdade porque a gente precisa de mais gente a gente precisa cara a gente está enfrentando a gente está nadando contra não é contra uma maré a gente está nadando contra um tzumano as pessoas confundem cuidar bem dar amor harmonizar exatamente cara eu não tenho nada contra você querer o melhor para o seu cachorro eu quero o melhor para os meus cachorros as cachorras comem a melhor comida elas tem tudo de melhor mas elas são cachorras jamais vou colocar minhas cachorras como entretenimento ninguém jamais e eu acho que a tradução de amor está muito confusa eu vi esses dias um post falando sobre isso esse amor que as pessoas falam ele é só um meme no instagram ele não é mais uma realidade as pessoas estão distantes disso elas não sabem mais o que significa amor, respeito, lealdade isso não existe mais então ficou uma coisa muito difícil da gente lidar mas eu queria passar aqui para dar esse toque em vocês eu realmente fiquei chocada com o que eu vi nessa feira eu queria que as coisas fossem diferentes mas não são eu acho que hoje elas estão piores do que eram antes eu acho que o que a gente vê hoje é um quadro muito grave muito triste para os cachorros e a gente precisa de profissionais da área que tem a cabeça no lugar e que chame a atenção de vocês em relação a isso é mais do que só falar mal de ferramenta é mais do que só dizer que eu sou cruel e eu trato mal os cachorros não é mais do que isso é transformar de verdade o cachorro num avatar de entretenimento online sem pensar em momento nenhum no que esse cachorro significa como você vive isso é muito mas muito mais sério do que a gente imagina é quem mais falou aqui Karine falou e as quase treta que eu vi em três horas de feira canhos controlados circulando pois é é exatamente os que estavam lá tiveram todos esses elementos todos a gente viu tudo isso as quase quase brigas as quase confusões imagina você num lugar desse querendo conhecer novidades trocar informação conhecimento e dar de cara com isso é horrível porque a ideia todo profissional que vai pela primeira vez num evento como esse ele imagina com certeza eu vou chegar lá vou encontrar outros profissionais eu vou trocar ideia a gente vai conversar eu vou aprender um pouco mais sobre alguma coisa e você chegar lá e você dar de cara com essa ilha da fantasia que assim por isso que eu falei foi a feira da loucura cara de verdade pra quem é profissional novo nessa área meu Deus do céu é difícil cara melhor pro seu cachorro não pra você mas é aqui em casa é meio que assim viu logo mas eu faço de tudo por elas mas eu respeito muito elas como indivíduos jamais vou colocar meus cachorros em situação de risco ou em situação de entretenimento elas merecem muito mais do que isso como qualquer cachorro que passe por mim merece então eu sou dita como cruel pelos outros porque eu não deixo os outros interagirem com meus cachorros mas pra mim isso é amor pra mim isso é o amor de verdade exalar por quem você gosta por quem você quer e respeitar esse irmão e a gente tá longe disso mas a batalha continua a gente precisa estar aqui se não forem pessoas assim pra terem diálogos desse tipo quem é que vai abrir os olhos a cabeça dessas pessoas que estão tão confusas por aí mas a mensagem era essa gente tá superficialidade é um abismo de verdade pode parecer muito atraente mas não vai trazer nada de bom pra vocês então reflita sobre isso que venham eventos melhores que venham eventos interessantes a gente já comentou sobre isso ontem a gente falou cara se isso aqui fosse um evento só sobre treinamento adestramento e comportamento provavelmente a gente não teria nem 100 pessoas aqui infelizmente porque o interesse das pessoas não tá nesse lugar e deveria tá deveria tá a quantidade de cachorros que tem no mundo pra quantos cachorros circulam no Instagram como entretenimento a gente não tem nem um por cento disso de interesse no universo de adestramento e comportamento isso é triste mas eu não vou desistir por enquanto por enquanto eu ainda tô aqui e eu acho que eu vou ser a voz dessa turma por enquanto eu espero ter mais pessoas do meu lado que apoiem esse tipo de mensagem divulguem isso porque é sério é bem sério mesmo é foi muito prazer conhecer você que tá aqui nessa live sou e gostei muito do seu discurso é muito coerente humana obrigada obrigada de verdade João falou você disse uma frase que estamos indo bem na humanização dos cães pois a educação faz parte de nós seres humanos para nossos cães eles conhecem exatamente a gente tem o chão pela frente a gente tem o chão mesmo eu acho que é é legal a gente falar sobre essas analogias humanas porque como eu falei antes isso tem muito a ver com a conduta humana hoje em dia a gente faz isso com outras pessoas então a gente faz isso com a gente mesmo muitas vezes por isso que talvez não choque tantas pessoas colocar um cachorro numa mesa e pintar de poluído será que não é isso que a gente está fazendo com a gente mesmo o tempo todo mas é isso Sandra, meu anjo obrigada de coração sim, obrigada obrigada por tudo tá gente obrigada por vocês estarem aqui sempre apoiarem o meu trabalho faz toda a diferença para mim tá e a gente se vê em breve no próximo vídeo compartilha esse vídeo que legal as pessoas saberem disso tá beijo grande e aí Obrigado.